Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração final, oração do fim da noite. Estamos agora na liturgia das horas do Apocalipse, é hora das completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Só um instantinho. Mudou a temperatura aqui, começou a chover de uma hora para outra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours. A paróquia espiritual da sua igreja doméstica, das igrejas domésticas que são fiéis ao Senhor e também unidas ao Papa Bento XVI. Que você sabe, é o único e verdadeiro Papa, mesmo no céu, o último aqui da nossa época, antes dos três dias de escuridão. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém! São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém! Oração à Sagrada Face, face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Aventura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Existire fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Deus. Amém? Amém. 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 Vamos então para as leituras das completas. Amém. Antífona. Eu louvarei o Senhor por me ter dado entendimento. Salmo 15, versículos 1 a 7. Conserva-me, Senhor, porque eu esperei em ti. Eu disse ao Senhor. Tu és o meu Deus porque não tens necessidade alguma dos meus bens, ao contrário dos ídolos pagãos. Ele fez aparecer de um modo admirável todos os meus afetos para com os seus santos que há na terra. Eles multiplicaram as suas enfermidades, os idólatras. Depois correram aceleradamente atrás delas. Mas quanto a mim eu não me ajuntarei nas suas reuniões para derramar o sangue. Nem eu me lembrarei dos nomes dos ídolos para os tomar nos lábios. O Senhor é a parte da minha herança e do meu cálice. Tu és o que há de restituir a minha herança. As cordas caíram-me no lugar admirável, o sistema de marcação de terra. E a minha herança é grandiosa. Eu louvarei o Senhor por me ter dado entendimento. E além disso até de noite mesmo me repreenderam e instruíram o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu louvarei o Senhor por ter me dado entendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo se resume no mundo numa questão de escolha. A primeira coisa é a escolha. A pessoa escolhe o quê? Qual é a escolha que nós fizemos? Nós escolhemos ser de Deus. Outros escolhem ser do mundo, automaticamente ser do diabo. Mas eu não tenho nada a ver com o diabo. Eu só estou aqui no mundo então, automaticamente, do diabo, porque não existe meio tempo. Ou é Deus, ou escolheu a Deus, ou escolheu o mundo, escolheu o demônio. Pronto! Porque o mundo está dominado pelo demônio com as suas ilusões. E nós, meus irmãos, escolhemos a Deus, a parte da nossa herança. Isso me lembra aquela passagem de Jesus com Marta e Maria. Marta correndo para um lado e para o outro na casa, arrumando ali a refeição para todos. E ali com os empregados eram muitas pessoas. Jesus, um mais doze apóstolos, e ela corria para um lado e para o outro, enquanto Maria, sua irmã, estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. A certa altura, Marta para e diz, Senhor, o Senhor não vai mandar ela me ajudar? Porque correndo, bastante gente ali para a refeição. E é só Maria sentadona lá aos pés de Jesus. E Jesus disse assim, que Marta andava aí correndo, se preocupando com muitas coisas. Só uma era necessária. E que Maria tinha escolhido a melhor parte e não seria tirada. Escolhemos nós também a melhor parte? A partir de agora, escolhe a parte do Senhor. A melhor parte do Senhor pode não parecer agora, porque tem tanta coisa no mundo que chama tanta atenção, né? Aquelas propagandas, todos aqueles valores que eles passam, aquela ilusão toda. A primeira vista você olha e parece que realmente, puxa, uau, mas aqui é interessante, é legal, é prazeroso, é bom? Não é. Se você for realmente avaliar, pegar aí uma lente de aumento e for realmente examinar, você vai ver que atrás da casca da ilusão está a verdade demoníaca, diabólica, satânica, que arrasta tantos para o inferno. Então, fiquemos com o Senhor. A melhor parte é estar com o Senhor. E nós escolhemos a melhor parte, escolhemos ouvir o Senhor, escolhemos estar com o Senhor. Por isso, estamos aí quatro vezes por dia, juntos, ouvindo o Senhor. Temos uma média de três a quatro horas de oração diária, exatamente ao vivo, com a liturgia das horas, para que a gente possa conhecer mais o nosso Deus, ser de Deus, ouvir a palavra e colocar em prática. Que maravilha! Quanta gente não gasta isso aí na frente da televisão? Aprendendo um monte de lixo, vendo um monte de porcaria. O que está acontecendo no Big Brother? É? E nós não. Nós estamos aqui juntos, rezando e pensando em nosso Deus. É a melhor parte. Essa nós já escolhemos. Não queremos saber daquela outra parte pior. Até já estivemos lá, não estivemos? Então, e agora estamos no caminho do Senhor. Glória a Deus, porque Ele nos chamou, teve piedade e misericórdia de nós, nos puxou da correnteza do mundo e nos trouxe para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que seja louvado. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10. 1 a 10. 1 a 10. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós colhemos o que nós plantamos. e isso é invariável, invariavelmente verdade. Não tem outra coisa. Você plantou, por exemplo, milho e você queria colher o que? Abóboras? Não dá. Se você plantou espinhos, não dá para colher flores? Certo? E por aí vai. O raciocínio é exatamente esse. E nós plantamos para colher depois. O que é que nós estamos plantando? Nós estamos plantando aí boas obras, plantando conversão, plantando a nossa missão no mundo, porque nós queremos colher o céu. Esse é o fruto que nós queremos, no final, a nossa colheita. Ser exatamente o céu. Sermos, pelo menos, miseravelmente um pouco merecedores do céu. Pelo menos pelo nosso esforço imenso em seguir o Senhor, em seguir a palavra, em sermos de Deus. E aqueles que semeiam no mundo vão colher o mundo. E o mundo é da ilusão. O mundo é do mal. E eles vão colher, então, no inferno. E foi aonde eles andaram a vida toda e simplesmente não se preocuparam em nada com o reino de Deus. E nós que semeamos para o Senhor, cada vez mais procuramos espalhar a palavra do Senhor pelos quatro cantos, pela internet, com as pessoas que passam por nós todos os dias. Às vezes você pega um táxi e, de repente, é uma oportunidade para você evangelizar a pessoa. Não pense que vai ser fácil. A gente vai aprendendo aos poucos. O Senhor vai mostrando. O Espírito Santo vai iluminando. E você vai pegando o jeito de divulgar para as pessoas que nós estamos no fim dos tempos, que ela precisa rezar muito, ser igreja ou doméstica. Os três de escuridão estão aí. Você vai pegando a forma, o jeito. O Senhor vai mostrando para você. Daqui a pouco você é um experte aí em evangelização externa. E assim fazemos a nossa missão. Também com oração, também com reparação, rezando pelas almas do purgatório, rezando também pela conversão dos pecadores, buscando aplicar a palavra de Deus na nossa vida. É uma baita de uma missão. Além da missão, tem a conversão. A conversão ajuda a missão. A missão ajuda a conversão. E tudo isso anda junto nessa estrada da salvação que nós queremos trilhar até o final. Morro acima, com a cruz nas costas. Até o final desses tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renova e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras. E dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. Para de ser mais fiel do que até agora tenho sido. Escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu Anjo da Guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu Anjo da Guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Benção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as seladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da noite. E agora então amanhã estaremos de volta às seis horas da manhã juntos, começando o dia bem ao vivo, rezando, pedindo ao Senhor as graças que nós precisamos, abastecendo o nosso coração com a palavra de Deus. Uma boa e santa noite a todos vocês, bom e santo repouso. Deus os abençoe, salve Maria puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.